A inteligência artificial já é parte do nosso dia a dia. E ter uma mão de obra que saiba exercer e operar essa tecnologia é um investimento no futuro. Como no passado recente a internet virou grande ferramenta de mercado, de negócio, para poder divulgar os seus produtos e realizar negócios, a inteligência artificial será também uma grande ferramenta onde a empresa poderá utilizar para poder promover seus negócios, promover seus clientes, recepcioná-los, fazer a comercialização daquilo que ele tem para entregar, seja um serviço, seja um produto. E através da inteligência artificial a realidade do comércio vai mudar. É o primeiro curso de inteligência artificial do Brasil, que foi lançado nesta terça-feira pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio. O Senac está buscando novas tecnologias para poder preparar mão de obra para o que o comércio está mudando. E a inteligência artificial nós estamos inaugurando o primeiro no Brasil. E queremos poder difundir, inclusive, poder levar para outros estados para que isso seja uma rotina e uma cultura, porque todos nós precisaremos ter uma inteligência artificial para promover nossos negócios. O aluno vai contar com infraestrutura tecnológica, instrutores qualificados e parcerias com empresas locais e internacionais. O Senac Goiás, através da Federação do Comércio, firmou parceria com as maiores empresas de tecnologia do mundo. E para você ter uma ideia, os equipamentos, a tecnologia que nós vamos utilizar no nosso curso, é a mesma que o chat-EPT usa. Então os nossos alunos vão sair dali preparados para desenvolver a tecnologia, desenvolver a inteligência artificial e já aplicar nas empresas, no mercado de trabalho. A partir de hoje, o interessado já pode fazer a inscrição pelo site go.senac.br. As aulas já começam em agosto deste ano e seguem até dezembro de 2025. Em dois turnos, matutino e vespertino, o curso será ofertado totalmente de graça. Quem não tem acesso a um curso como esse vai ter, porque o Senac tem o seu programa de gratuidade, que é o PSG, Programa Senac de Gratuidade, e famílias que têm renda familiar de até dois salários mínimos, comprovadas, os jovens acima de 16 anos vão poder participar gratuitamente deste curso. Ao final do curso, o setor de comércio e serviço vai ter à disposição mão de obra qualificada para as demandas tecnológicas. Depois de se capacitar, ele vai sair preparado não apenas para fazer a leitura de inteligência artificial, mas ele vai sair capacitado para a programação da inteligência artificial. Ele vai usar as ferramentas que ele vai conhecer dentro do curso como instrumentos para gerar inteligência artificial, na necessidade, customizando isso para cada empresa que ele prestar serviço.